Quais são as formas de governo? O filósofo Aristóteles será um dos primeiros filósofos e pensadores ocidentais a abordar sobre este assunto. Mas antes de aprofundar mais neste conteúdo, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Bem, as formas de governo mais conhecidas são elas, democracia, república, aristocracia e oligarquia. Aristóteles irá abordar sobre isso no livro dele falando de política. O Platão irá abordar sobre o mesmo assunto no livro dele chamado de república. Bem, o que é uma aristocracia? Aristocracia quer dizer o governo dos melhores, o governo dos virtuosos. Vai aproximar quase de uma sufocracia. Governo dos sábios, dos inteligentes. Não aristocracia no sentido que nós entendemos hoje, de pessoas melhores, mais ricas da sociedade. Aristocracia no bom sentido, vem de arete, de virtude, um governo onde as pessoas melhores e virtuosas governam. Exemplo, você vai ter, vai abrir uma empresa e você vai querer, próximo de você, os melhores para guiar a empresa. Então, você vai formar um sistema de aristocracia. Vai escolher as melhores pessoas para administrar a sua empresa. Mas, a sua empresa, ela pode se tornar em uma oligarquia. Oligarquia vem de olhe, poucos, e governo, né? Governo de poucos. Por quê? Os poucos que governam começam a tirar proveito e sugar da empresa. Começam a querer tirar um pouquinho para si. Não pensa mais no desenvolvimento da empresa. Pensa simplesmente no lucro. Exemplo, pode acontecer que um presidente pode juntar, próximo dele, os melhores, seja ministros, seja secretários. Mas, ao longo do tempo, esse governo pode decair, pode decair em uma oligarquia. Esses poucos começam a se tornar corruptos, começam a roubar, tirar proveito da situação ali, do governo. Então, aristocracia, oligarquia. Democracia vai cair no questão do governo, do povo. O povo que manda, o povo que elege, o povo que escolhe. Então, dessa forma, o povo ia votar em plebiscito. Ou seja, toda hora nós teríamos que ir votar sobre determinado assunto. Recentemente, no Brasil, teve uma votação mais popular sobre a reforma do ensino médio. Você tinha que ir lá na internet e votar sobre se queria ou não mais um reajuste nessa questão do ensino médio. A democracia, ela é vista como o melhor sistema de governo entre os piores sistemas de governo. Porque, na democracia, ela dá liberdade, mas ela permite dentro dela, essa liberdade do povo, que apareça pessoas mais extremistas. Então, a democracia existe um perigo dentro do próprio sistema dela. Então, tem outro sistema que é a república. A república já é um governo público. Ou seja, tem uma pessoa que governa, ela foi eleita pelo povo e ela governa para o povo. Ou seja, república, não é na tua quer dizer coisa pública. Exemplo, o Brasil é uma democracia da república. Ou seja, o Brasil tem um sistema democrático, onde nós elegemos os nossos representantes, seja deputados, prefeitos, senadores, presidentes. Mas, tem uma república. A função deles é governar para o público em geral. Ou seja, é por isso que fala uma república. Que também, juntando a democracia com a república, pode desenvolver um bom sistema de governo. E, tem outro, que é a monarquia. A monarquia já é um sistema de governo que é existente até hoje no mundo. Ali tem o Papa Francisco, da Igreja Católica, que é uma espécie de monarca da Igreja. Ou seja, ele foi eleito devido a uma sucessão dos cardeais, que coloca dentro de uma sucessão apostólica, que ele foi eleito como o representante da Igreja Católica. Ele fica lá até ele morrer, ou até ele renunciar, como foi o caso do Bento XVI. Tem na Inglaterra, que recentemente morreu, a Elizabeth, que lá também é a questão de monarquia. Ou seja, recebe o poder através de uma sucessão familiar. Percebe aí a monarquia? Ela não tem votação. O governo é passado de geração em geração. Na democracia, o princípio é que o povo é que governa. O governo do povo. Na república, é escolhido um representante que governe para o povo. Na aristocracia, escolhe as melhores pessoas para dirigir uma empresa ou para dirigir uma nação. Na oligarquia, as pessoas começam a tirar proveito do governo. Ou seja, começam a usar toda a estrutura governamental de uma empresa ou de um país para usufruir, para bens próprios. Ou seja, se torna uma oligarquia. Espero que esse conteúdo ajudou você e bons estudos das formas de governo. Fui.